Barganha, uma das mecânicas mais legais adicionadas no famoso Minecraft Bedrock 1.16. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês passo a passo como fazer uma farm de barganha com aqueles bichinhos ali, também conhecido como porcolinos ou em inglês piglins, e quais são os itens que você pode conseguir realizando a troca com eles. Essa farm tem um sistema um pouco complexo, mas mais evoluído do que qualquer outro que vocês viram aqui no YouTube até agora, e eu vou explicar o porquê, tá? Bom, eu peguei várias e várias farms que foram desenvolvidas, analisei todos os problemas e desenvolvi essa versão aqui, corrigindo tudo de errado, entre aspas, ou seja, que impactava a eficiência da farm criando essa versão, ok? Então essa versão aqui é uma evolução de várias e várias farms, então é uma criação 100% minha, e eu vou mostrar para vocês antes do que você pode conseguir, dos itens que você vai utilizar, eu vou mostrar como que funciona e quais são os circuitos e por que ela é tão diferente. Se você não quer ouvir nada disso e pular para os itens, tem um link aqui na descrição, aqui ó, escrito assim ó, materiais, clica naquele tempo ali que o vídeo vai ser pulado automaticamente para o início do tutorial, beleza? E se você quiser ver vídeos de aventura, tutoriais, novidades e várias outras coisas legais que vão pintar aqui no canal de Minecraft Bedrock, ou seja, console, PE, é só se inscrever aqui no canal que assim que sai um vídeo o YouTube te avisa, ou pelo menos deveria, né? E você pode ficar atualizado de tudo que está acontecendo aqui no canal, beleza? Agora sim, vamos para o passo a passo aqui de como que essa farm funciona. Bom, aqui os piglins também conhecidos como porcolinos em português, eles ficam nessas cápsulas aqui, ok? Então cada uma dessas tem dois porcolinos, você pode colocar mais de dois se você quiser, ok? Então aqui ao todo nós temos 12 porcolinos em 6 cápsulas, ok? Bom, essa farm aqui funciona da seguinte forma, eu vou pegar aqui a barra de ouro, se você não tem tanto ouro assim, dá uma olhada no último vídeo aí que eu fiz da farm de ouro escalável também, que é muito boa. Você vai vir aqui, você vai subir nessa escada, vai abrir aquele baú ali e pode jogar o ouro ali em cima, tá bom? Agora você vai vir aqui nessa alavanca e vai ativar a farm. Quando você ativar a farm, vai demorar um pouquinho, daqui a pouco eu vou mostrar o sistema ali atrás para vocês, e olha só, já começou a jogar ouro aqui, tá? Bom, provavelmente o carrinho ainda não deu tempo de distribuir tudo, você viu ali que ele já jogou aqui um livro encantado, e a gente tem um sistema aqui embaixo, que ele faz, agora sim, jogou para todo mundo, um sistema aqui embaixo que ele deixa congelado os funis para não pegar os itens quando cai o ouro, tá? Isso é um problema que várias farms têm, isso faz com que a farm fique mais lenta, porque o ouro cai, o porcolino não pega rapidamente, então o ouro vem aqui para esse baú. E por falar nisso, a gente construiu um sistema que todo o ouro que chega aqui nesse baú é automaticamente jogado novamente aqui para o nosso sistema, e isso aumenta a eficiência da nossa farm, ok? Bom, eu vou desativar a nossa farm aqui por um pequeno período, e você vai ver ali que os funis vão continuar desativados. Caso eu desative a farm e queira ir embora, é só eu apertar essa alavanca aqui, que vai liberar aqueles funis ali, para você não perder nem o item e, assim, garantir a maior eficiência para a sua farm. Beleza, agora que vocês viram que está tudo funcional 100%, vou desativar aqui aquela alavanca e vou mostrar para vocês rapidinho aqui atrás os sistemas. Bom, quando você liga a farm, você solta esse timer aqui, que é responsável por definir o tempo, né? Porque é o seguinte, se você ficar mandando ouro toda hora, o Piglin, ele pega o ouro, ele fica olhando para ele para jogar o item. Então, não adianta você ficar enviando, mandando um tanto de ouro para ele toda hora, tá? Então, esse timer aqui, ele vai esperar o Piglin pegar o ouro, jogar o item fora para mandar um outro sinal e cair mais ouro, certo? Bom, aqui a gente tem um sistema de carga rápida para justamente mandar essa carga aqui, que vai ativar esse carrinho e vai distribuir aqui os nossos ouros, né? Ali aqui, atrás, nós temos os nossos ejetores, certo? E aqui, nesses ejetores, é que ficam armazenados aí, que é onde joga o ouro para os porcolinos que ficam presos ali dentro, ok? Bom, desse lado de cá, é o seguinte, quando o ouro ele cai, ó, aqui a gente tem um pequeno separador de itens, aqui, ó, certo? Quando o ouro cai, ele vai passar aqui, então eu vou até retirar esse ouro aqui para mostrar, ó, quando tem um ouro a mais, ele vai cair, esse, no caso, vai ficar preso aqui, mas qualquer outro, acima de um, já vai automaticamente ir para o nosso sistema ali, ó, vou pegar uma barra de ouro aqui, só para mostrar rapidinho para vocês, ó, então aqui eu ativei, ó, já está passando ali, você viu, é bem rápido, já passou, e aí, ó, lá, ó, já está subindo lá, e já foi jogado aqui para cair, aqui, ó, no nosso carrinho com funil. Bom, esse sistema aqui é um elevador de itens, bem fácil, ele só é um pouco complicado, porque como no Nether não dá para usar água, né, então ele sobe os itens aqui para jogar para o nosso carrinho com funil, beleza? E aqui embaixo a gente tem o nosso sistema que deixa o funil totalmente travado para quando o ouro cair, ele não ser recolhido, isso aumenta a eficiência da nossa farm, e aqui, ó, é, quando manda o sinal aqui de cima e esse carrinho sai, manda o sinal, continua aqui e vem aqui embaixo e ativa esse sistema aqui que vai desativar essa tocha e vai recolher os itens. A mesma coisa acontece quando a gente ativa aquela alavanca do lado de lá. Caso você queira fazer um separador de itens, tá? Aqui embaixo eu quero fazer um separador de itens, que essa farm dá todos esses itens que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, você também pode, é só no separador de item de ouro, você linkar aqui com o nosso sistema aqui de jogar o ouro aqui para cima para ela ficar muito mais eficiente do que outras versões que eu vi por aí, beleza? E bom, vamos para os itens que essa farm dá. Aqui a gente tem, ó, a enxada de netherito, o livro encantado de velocidade das almas, a bota com o mesmo encantamento, a pepita, nós temos a pepita de ferro, né, desculpa, a poção arremessável de resistência ao fogo, a poção de resistência ao fogo, o quartzo do nether, o pó de pedra luminosa, o creme de magma, areia das almas, a obsidiana gritante, a obsidiana normal, os blocos de tigelos do nether, couro, cascalho, bola de fogo, o calor tá de matar, fio, e também pérola duende. Desculpa pela piada infâmia e eu não resisti. Bom, essa farm aqui ela é muito boa porque ela dá possibilidades de você ter itens que eram muito mais difíceis de você conseguir. Por exemplo, o quartzo. Outra coisa também é o pó de pedra luminoso que você consegue na farm de bruxa, né, mas aqui é uma farm até mais fácil de você fazer se você tiver uma farm de ouro. E também, deixa eu ver aqui, esse bloco aqui, ó, a obsidiana gritante que você pode fazer bastante coisa com ela. Beleza? Agora sim que você já entendeu como essa farm funciona, todos os itens que ela dá, tá na hora da gente ver os itens que você vai precisar pra fazer esse tutorial. Vamos lá. Pra fazer essa farm, você vai precisar de 4 baús, 44 funis, um bloco de redstone, uma escada, qualquer escada, tá? 34 observadores, 4 pistões aderentes, 3 alavancas, 8 comparadores, 2 trilhos elétricos, 6 trilhos normais, 12 porcolinos, eu recomendo 12, tá? Se quiser pode colocar 6, pode colocar 18, pode colocar quantos você quiser, 24, mas eu recomendo 12, 23 vidros normais, 6 alçapões, 6 ejetores, 6 lajes, 10 liberadores, 11 tochas de redstone, 3, na verdade, 4 packs de concreto ou bloco de construção que você preferir, senhora e senhor. Aqui, temos também 13 repetidores, 60 redstone, 22 blocos de terra ou qualquer outro bloco, qualquer, e 6 carpetes vermelhos pra poder a gente fazer ali a cápsula. E também, na hora da construção, nós vamos precisar de 6 pistões, ok? Para empurrar os funis. Beleza. Pra você conseguir fazer essa farm, você vai precisar de uma área de 14 blocos, você vai precisar de 5 blocos para baixo, 8 blocos para cima, a partir dessa camada aqui, então, 5 blocos para baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, e 8 blocos para cima, e além disso, você vai precisar de 11 blocos de profundidade pra você poder trabalhar tranquilo, ok? Agora, você vai vir no lado esquerdo, vai puxar 1, 2, 3 blocos, e aqui você vai colocar um baú e o outro exatamente assim, ok? Atrás dele, você pode colocar um funil mirado nele, calma aí, vou até puxar aqui para ficar mais fácil a gente poder fazer isso, beleza? E agora, nesse funil aqui, a gente vai puxar aqui, ó, mais 6, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E aqui na parte de trás, você vai colocar mirado nesse funil aqui, ó, mais 2 para trás, ok? Aqui você pode puxar até aqui na frente, e agora, você vai pegar aqui, ó, o seu carpete, pode ser de qualquer cor, inclusive, e vai colocar carpete aqui tudo, inclusive, os porrolinos vão ficar exatamente em cima desse bloco de carne, ok? Bom, vamos pegar aqui, ó, o alçapão e a laje, aqui você pode colocar laje, e aqui, ó, do lado, você pode subir, inclusive, colocar assim, atrás, ok? Você pode, assim, ó, fazer esse desenho que eu estou fazendo aqui em volta, ó, aqui você pode colocar bloco, você pode subir mais um bloco aqui também, aqui atrás ainda não, ok? E aqui na frente, ó, você vai colocar vidro, assim, aqui você pode colocar bloco e maravilha, agora aqui nós vamos fazer o seguinte, vou pegar o alçapão, vamos colocar ele e vamos abrir com o shift pressionado, a gente vai colocar e vai abrir, colocar e vai abrir, colocar e vai abrir e colocar e vai abrir até ficar exatamente assim, ok? Agora vamos pegar o nosso querido amigo ejetor, aqui, ó, e vamos fazer o seguinte, ó, eu vou puxar aqui, que esses blocos aqui só pra poder apoiar, ok? E aí você vai colocar o ejetor, você pode até retirar esses vidros aqui, só pra ficar mais fácil, ó, o ejetor mirado pra baixo, tá? Então peraí, vai ter que ser mais pra baixo ainda, vai ter que ser aqui mesmo, peraí, isso, virado para baixo, então vamos quebrar esses vidros aqui, depois a gente volta com eles, então vamos colocar eles aqui, beleza, e aqui a gente pode fechar, se você quiser, você pode colocar laje também, enfim, eu prefiro vidro porque aí eu posso ver os porcolinos realizando as trocas, ok? Aqui na frente você pode passar aqui o bloco de concreto normal, e agora aqui atrás nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou subir mais um bloco aqui agora, eu vou pegar aqui o meu ovo de porcolino e vou spawnar o porcolino aqui dentro, tá? Não pode ser o pequenininho porque o pequenininho não tem, não faz troca, ok? Então é o seguinte, eu recomendo que você pegue aí uma etiqueta e renomeie todos eles para diminuir a chance de desespawnar. A gente sabe que o Minecraft Bedrock tem vários bugs e isso não quer dizer que mesmo com o mob com nome diferente ele não suma, mas aumenta aí as chances dele continuar aqui. Em cada um desse você vai colocar dois mobs, tá? Então aqui, calma aí, calma aí, não foge não, meu filho, entra aqui em algum lugar. Opa, peraí que ele não está querendo entrar não, esse é um menino malvado. E eles vão ficar aqui com esse comportamento um pouco chato, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui o repetidor, a redstone, o funil e o pistão, tá? Vou até jogar esse aqui fora que eu não vou necessitar mais. Vou fazer o seguinte, vou colocar mirado nesse bloco aqui de cima os funis, que eles não vão deixar colocar o funil aqui embaixo e você vai fazer o seguinte, vai subir mais um bloco aqui, pode puxar e aqui nós vamos colocar o pistão mirado para baixo, exatamente assim e aqui atrás, nós vamos passar redstone e nesse bloco de cá a gente vai colocar um repetidor no nível 4, ok? então aqui você pode passar redstone e aqui você pode usar uma tocha beleza? Vai empurrar maravilha e agora pronto, você finalizou essa parte, caso você queira você pode fechar exatamente assim, ok? Agora aqui você vai puxar um bloco para cá, um bloco para cá, pode quebrar isso aqui e desse lado dois blocos para cá, ok? aqui você vai colocar mais um bloco para cá exatamente dessa forma aqui e uma redstone aqui, ok? Bom, agora vamos aproveitar que a gente está aqui inclusive eu esqueci uma coisa muito importante que é o carrinho com funil desculpa, eu esqueci de colocar isso aí na lista então eu vou pegar ele aqui já vou colocar um trilho elétrico aqui, outro aqui e os trilhos normais aqui, ok? Caso você veja que eu estou usando uma textura diferente que aparece esses itens de redstone e mais coisa tem um vídeo aqui na descrição também da minha nova textura que vocês podem dar uma olhada aqui você vai puxar um bloco para cima e vai colocar o carrinho exatamente aqui ok? Bom, maravilha! Agora desse lado de cá a gente vai colocar um bloco aqui aqui a gente pode retirar esse bloco de apoio que a gente utilizou e agora a gente vai colocar um observador calma aí no outro lado exatamente assim e outro observador exatamente assim ok? Aqui você pode colocar o redstone e aqui na frente você vai colocar um pistão aderente então pode puxar dois blocos e um pistão mirado nesse observador de cá agora você pode descer um bloco exatamente assim na verdade você sobe esse bloco aqui e daqui a pouco a gente vai mexer porque nós vamos ter que arredar dois para o lado de cá e depois fazer uma pequena escada assim ok? E vamos deixar isso aqui por enquanto que a gente vai fazer o sistema para ativar a nossa farm e ele funciona da seguinte forma eu vou colocar aqui ó a parede vou colocar aqui a alavanca se você quiser você pode colocar mais parede para fechar aqui também e ficar mais bonitinho depois a gente se preocupa com decoração que isso é muito pessoal atrás dessa alavanca ali ó vou até deixar ela ativada nós vamos colocar aqui redstone vamos ver se foi certinho não foi é um bloco mais para baixo beleza redstone ativada e agora aqui na frente redstone ativada também a gente pode desativar e aqui a gente vai fazer um relógio como é que ele funciona tá? bom vamos pegar aqui o nosso pistão vamos pegar aqui o nosso funil o nosso comparador no lugar do carrinho que a gente não vai precisar mais vamos retirar isso aqui e maravilha ó você vai colocar um bloco aqui um pistão aqui pera aí esse bloco de redstone exatamente aqui vamos colocar um dois bloco aqui mais um vamos retirar e colocar um pistão exatamente assim ok? agora aqui atrás nós vamos descer um bloco assim outro assim podemos retirar e fazer a mesma coisa aqui ó então vamos colocar um bloco exatamente aqui tá? e aqui na verdade é um bloco aqui e um bloco aqui me desculpem tá? vai ficar assim aqui você pode retirar ó e o desenho tem que ficar assim ó certo? aqui nós vamos pegar a redstone vamos colocar uma redstone aqui e a outra redstone já tá aqui vamos colocar um comparador pra cá um comparador pra lá concreto vou até colocar aqui aí o bloco de construção que você estiver utilizando e você vai colocar ó um funil mirado no outro pode retirar isso aqui e é o seguinte aqui dentro você pode colocar 22 blocos de terra eu peguei só um deixa eu pegar os outros ali 22 aqui blocos de terra ok? então vou voltar aqui vou colocar os 22 blocos de terra e como tá desligado esse timer aqui ele vai continuar funcionando ok? então vai passar vai puxar maravilha aqui desse lado nós vamos fazer o seguinte a gente vai puxar aqui ó esses 4 blocos aqui nós vamos colocar um repetidor aqui uma redstone aqui e aqui e aqui exatamente assim e agora desse lado um pistão opa só aqui em cima um bloco aqui vamos puxar dois blocos para frente exatamente assim e aqui ó nós vamos linkar com a nossa escadinha que a gente fez esse repetidor aqui você vai deixar nesse nível e aqui você vai colocar redstone olha só o que vai acontecer quando esse timer aqui voltar vai sair não vai acontecer nada e agora vai voltar e aí vai mandar uma carga bem rápida lá em cima que vai ativar o nosso sisteminha nesse lado aqui a gente vai fazer uma modificação rápida aqui a gente vai retirar esse item e vamos colocar ele aqui ó e aqui a gente vai colocar um bloco ok porque quando ele bate no observador ele não volta tá isso aí foi um erro meu então vamos ativar ali a alavanca e agora sim vai funcionar 100% que ele tem que bater nesse bloco aqui e voltar quer ver maravilha saiu bateu voltou beleza agora nós vamos fazer o seguinte nessa parte aqui de baixo a gente vai puxar dois blocos para baixo exatamente assim vamos puxar mais blocos para cá e vamos colocar aqui de baixo desses ejetores desses funis aqui ó desculpa aqui na realidade ok as tochas de redstone ok nesses do meio aqui ó nós vamos descer um bloco podemos retirar esses blocos aqui beleza peraí deixa eu voltar com a minha tocha aqui vamos colocar redstone repetidor redstone repetidor redstone repetidor maravilha e aqui na frente você pode puxar mais um bloco e passar redstone aqui tudo certo agora nós vamos puxar um dois três quatro vamos colocar um repetidor no nível quatro outro repetidor no nível quatro exatamente assim e por último outro repetidor no nível quatro aqui você pode puxar para baixo assim e passar redstone aqui ok até você chegar nesse bloco aqui ó certo agora aqui em cima nós vamos pegar aqui o vidro e vamos fazer um elevador vamos colocar um vidro aqui e outro vidro aqui embaixo então outro aqui embaixo outro aqui embaixo outro aqui embaixo outro aqui embaixo até a gente chegar lá embaixo peraí esse aqui não beleza vou descer mais um aqui e a gente vai colocar redstone nesse aqui tudo ó vamos colocar redstone aqui 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 até chegar lá embaixo ok quando chegar aqui embaixo peraí deixa eu ver a altura ali exata maravilha aqui embaixo nesse bloco aqui você vai colocar redstone aqui você pode colocar repetidor no nível 4 outro repetidor no nível 4 beleza aqui ó a gente pode até fazer diferente peraí deixa eu quebrar esse bloco aqui passar pra cá que vai ser melhor beleza agora sim aqui você vai colocar um bloco normal vai fazer essa esse quadrado aqui um observador mirado pra cá peraí beleza eita peraí que eu quebrei aqui nosso repetidor de nível 4 e agora desse lado aqui nós vamos colocar um pra cá puxar mais pra cá vamos quebrar esse aqui outro pra cá outro pra cá e outro pra cá ok aqui a gente vai colocar um bloco aqui a gente coloca outro ali embaixo e aqui a gente coloca redstone exatamente assim o que que vai acontecer quando o sinal chegar aqui vai desativar ali ó o funil pros itens descerem olha lá certo então vai ficar mais tempo maravilha 100% funcional ó fechei um pouco aqui na frente pra gente dar prosseguimento tá e aqui em cima nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer o sistema rapidinho aqui ó que volta o ouro então vamos subir dois blocos assim vou colocar meu carrinho ali de novo aqui eu vou puxar um pra cá peraí exatamente aqui outro pra cá outro pra cá e outro pra cá peraí deixa eu sair daqui para cá ok bom aqui eu vou colocar um baú um baú para fora e aqui embaixo exatamente ali embaixo nós vamos colocar uma escada se a gente subir a gente tem que conseguir abrir esse baú ok beleza então aqui o sistema já está praticamente pronto agora a gente vai fazer o nosso pequeno separador de itens colocar um bloco ali colocar outro funil mirado pra lá até posso colocar um bloco aqui ó é nessa linha aqui não é nessa linha aqui beleza e colocar um tanto de funil aqui de uma de uma vez todos mirado assim ok nenhum mirado para baixo toma bastante cuidado beleza beleza e agora aqui nós vamos colocar um bloco exatamente aqui outro bloco outro bloco assim um bloco aqui outro assim outro assim e outro exatamente assim ok bom nós vamos fazer o seguinte agora vou pegar aqui ó a nossa tocha vou colocar um comparador aqui redstone 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 peraí deixa eu pegar o nosso repetidor aqui repetidor aqui embaixo redstone e a nossa tocha então vai automaticamente fechar aqui esse funil aqui em cima nós vamos pegar um pouquinho de ouro ali já temos um pouco de ouro guardado aqui e vamos pegar um pouco também de concreto pra gente configurar aqui o separador beleza aqui em cima nós vamos fazer quatro montinhos de dez então vou separar aqui dez separar aqui dez dez e mais dez fechou vamos colocar um em cada um aqui e agora aqui nós vamos colocar aqui ó vai sobrar se eu não me engano peraí vamos ver cinco barras de ouro maravilha então se a gente colocar aqui tem que tem que sobrar cinco aqui uma aqui e o restante vai vir parar exatamente nesse funil de cá agora deixa eu só desativar essa farm aqui pronto desativado nós vamos vir desse lado de cá vou colocar um item um bloco ali e vamos colocar liberador até lá em cima ok bom peraí quando chegar aqui em cima você vai quebrar esse funil pode subir mais e aqui ó você vai colocar esse funil pra cá peraí deixa eu isso agora sim e esse liberador pra cá ok aqui na frente ó você tem que fechar e aqui em cima você tem que fechar também tá você pode fechar aqui tudo ó menos esse aqui ok fechou agora que você pode colocar aí o bloco de construção convencional nesse aqui você vai fazer o seguinte você vai colocar um bloco aqui outro bloco aqui vai puxar vai colocar um observador mirado pra lá que você vai colocar peraí um bloco aqui na frente certo outro bloco aqui outro bloco aqui e outro bloco aqui agora você vai colocar um comparador ativar esse comparador um repetidor pra cá uma redstone pra cá uma redstone pra cá e um bloco pra cá e uma redstone pra cá beleza então quando tiver um item aqui vai ativar e ele vai subir pra cá maravilha agora nós vamos fazer o seguinte a gente vai colocar um observador aqui na parte dessa redstone aqui e uma tocha um observador e uma tocha um observador e uma tocha um observador e uma tocha até chegar nesse último observador aqui beleza agora aqui mirado pra cá nós vamos colocar um tanto de observador beleza todos mirados pra lá que aí o nosso elevador já vai funcionar e agora se tudo tiver certinho se eu colocar o item lá embaixo ele vai vir parar aqui nesse carrinho tá mas vamos só linkar aqui ó vou colocar pra cá peraí esses funis aqui beleza agora sim ó vai começar a chegar item aqui e já tá subindo aqui ó agora nós vamos fazer só uma pequena modificação aqui ó que é o seguinte vamos retirar esse trilho elétrico passar pra cá vou colocar um bloco aqui e vamos mudar esses funis aqui de lugar porque eu acabei de perceber que o nosso sistema assim ele corre risco de acontecer um pequeno bug que é bem raro mas pode acontecer tá e agora aqui ó nós vamos colocar um repetidor mirado pra lá e peraí uma redstone exatamente aqui embaixo tá agora sim se a gente colocar o carrinho ali e mandar qualquer item subir ali peraí que aqui não vai dar certo a gente tem que colocar no certo que é o de baixo beleza não vai ativar o nosso carrinho igual eu estava ativando antes e agora se a gente ligar o nosso sistema ali aqui em cima a gente tem que colocar um bloco vamos ver beleza agora perfeito maravilha maravilha e beleza nosso sistema já tá 100% funcional é só a gente vir aqui já tá caindo o item o ouro já tá passando direto também como a gente já viu ali aqui a gente pode fechar ó o ouro caiu ali maravilha e o ouro que passa ele já volta lá pra cima aqui você pode subir não pode colocar nenhum bloco em cima desse baú aqui exatamente em cima senão você não vai conseguir abrir ele tá e aqui ó recomendo que você desça um pouco e desça exatamente assim pra não ficar feio aqui você pode fechar você pode fazer a decoração que você quiser aí é você é quem manda beleza bom nossa farm já tá aqui 100% funcional e agora é só a gente fazer um único sisteminha e agora só falta fazer um pequeno sisteminha você vai colocar um bloco aqui a alavanca aqui você pode colocar essa alavanca aqui também que não importa você vai vir exatamente embaixo aqui dessa alavanca opa peraí que a gente quebrou sem querer esse funil deixa eu voltar ele aqui maravilha já tá voltando ali e agora aqui nós vamos fazer um elevador isso que vai linkar exatamente pra cá beleza aqui nós vamos colocar repetidor e aqui nós vamos colocar redstone ok então quando a gente ativar ali peraí deixa eu achar um jeito que a gente possa subir aqui aí conseguimos aqui quando a gente ativar isso aqui ali vai ficar aberto tá porque vai desativar as tochas ali de cima então vou desativar ali e com um tempinho vai voltar as tochas maravilha voltou tá funcionando maravilha nosso sistema tá 100% funcional e a sua farm de barganha está pronta aí pra você ter vários e vários itens novos e legais pra você construir e fazer coisas mais incríveis no Minecraft então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo antes de finalizar eu gostaria muito de agradecer aos quatro últimos membros ferro do canal que é o Gabriel Viverti o Guilherme Lena o Matheus e o Juanzinho BR muito obrigado por ter acreditado nesse canal por ter virado membro ferro e fazer parte dessa comunidade né um grande abraço pra vocês espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e fui tchau 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 You make a better standing around, yeah You don't care, that's what they'll say You don't care, well I'm not lair Cause nothing can stop me